Ô Matheus, é o seguinte, mano, se nada disso aqui voltar, se não tiver um e meio de reclamação, eu vou aumentar seu salário pra 5 mil reais, mano. Aê galerinha, ajuda eu aí, fortalece eu. Vai, vai ficar até 6 horas da manhã. Vai abrir tudo de novo as caixas. Não, 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 vou usar tudo de novo. Vamos ocupar. Se o irmão vai ficar até 6 horas da manhã, conferindo tudo que tu não fez de novo pra não voltar nada. Se ajudar eu conferir, eu te dou milão. E aí, minha rapaziada, salve. Fala mesmo, molecada. Hoje a gente vai, nesse vídeo aqui, a gente vai finalizar a minha loja. Mano, a gente tá vindo aqui na SC Movelaria, pra gente ver como é que vai ser o processo dos caras, conhecer a empresa deles aqui, né? Empresa do CAE, no caso. E depois ele vai montar, a gente vai montar os móveis lá na loja e tudo mais, pra vocês verem como é que tá ficando essa parte da minha vida, esse empreendimento, tá ligado? A gente dá um up na nossa loja, conseguir atender a rapaziada que eu escutei do canal aí melhor, tá ligado? Fazer um negócio crescer, entendeu rapaziada? Vai ficar chique o bagulho aí, neguinho. Vai ficar top. Vai ficar a coisa mais linda lá as coisas. Veja a hora de ver o bagulho aí montado, não dá? Nossa senhora, com a Mike, tô arrumando o foco aqui que o bagulho deu. Por que, mano? Não sei. Aí, pronto. Será que eu fico a bolsa mais caro? Acho que não gostou muito se é, não. O que é que é Deus? Segura aí que eu preciso me vestir. O que é que é essa bosta aqui, mano? Coronaverse. Salve, salve. Como que você tá? Seja bem-vindo. Olha, velho, ficou bonito mesmo aquele bagulho ali, hein? Ah, lembra do que você? Olha ali, Cartinho. Beleza? Beleza. Deixa o trabalho que deu pra fazer isso aqui. Ah, deu um trabalho aí, filho. Nossa, ficou lindo, mano. Pegar umas casonas no condomínio que tem umas planedão, você ficar nervoso. Deixa eu falar pra você que o seu pai me mandou um projeto de um monte. Meu pai? É. Pra mexer lá em cima na sacada dele, ó. E é tipo isso aqui? É difícil aí, né? O efeito que dá, mano, de frente é um bagulho, rapaziada, ó. Aí você vira de lado, mano, ó. É um 3D, né? É um 3D. Nossa, nervoso demais. Deixa eu ver. Fica bacana, né? Aqui, ó. Aqui, o seu pai me mandou um monte, lá no seu trabalho, ó. Ah, é mesmo? Ó. E aí faz um griso lá em cima, lá. E uma porta de correr que vai, acho que, pro escritório, pra uma sala de televisão lá em cima, né? É nervoso. E aqui também vai fazer um deck assim, vai fazer um revistimento lá na frente, ó. Massa, ó. E aí? Vamos conhecer o seu... A fábrica, né? A fábrica, né? A fábrica aqui, ó. Ligou aí, tia Energia? Deu luz pra nós? Tá ligado lá, hein? Tá falando por sua eletrônica aí? A gente tava sem luz. Olha que massa, né? Caralho, tio. Caralho, cuzão. Caralho, cuzão. Nossa, muito massa, mano. Capacetão. Ai, esse aqui é o aré que eu caí e o chá que eu caí pra me pintar. Olha, eu tenho outros dois aréis lá que tá em casa, né? Nossa, nervoso, mano. Olha, Carli, tu imagina isso? Esse aqui de charco lá foi o que o primeiro chá que eu tive. Foi 2009 que eu comprei. Acho que eu conheço esse capacete. Você conhece os redão, né? É, o camarada do red. É. Imagina a gente fazer um ambiente desse aqui pra nós trabalhar, todos os moleques juntos? É, o rapaziada. Olha o burrito, mano. Aí, ó. Senta aqui, ó. Mesona. Todo mundo junto, tá ligado? Minhoca, cereira. Todo mundo no mesmo rolê. Ficar nervoso, hein, mano? É, nada. Tem a TVzinha aqui, ó. Mas você desliga, ó. E daí? Esses caras vão querer ficar jogando videogame todo dia aqui, ó. Não, não. Eu tô nervoso, mano. Ah, é com o vidro, com... É, eu não sei por que tá escuro aqui. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Nossa, é nervoso demais. Meu Deus, os caras mexeram na configuração dessa TV. Ah, pode que a TV fica sempre presa no vidro aqui. Não importa quanto você coloca aqui. Isso aqui, ó. Puxa a porta, ó. É que uma asca, Arito. Top, né, mano? Top. Nossa, é uma armada com porta de... Deixa eu ver aqui, peraí. A largura pode ser... Uns 22, uns 22. Ele não consegue fazer? Ó, Tio, ó. Vamos bolar o pé. Vamos. Vamos bolar o pé. É, tem que dar uma arrumada no pé do menino mesmo, porque esse pé feio dele aí tem que dar uma arrumada. Não, é melhor cortar. Mexer no carro todo dia. Vai certinho, tênis branco mexer no carro. Viu? Já virou o tênis bater, já. Vai, rapaziada, que da hora, mano. Tá um pouco barulho aqui, mas vou tentar mostrar pra vocês que eu também não conhecia um processo de marcenaria. Bem massa o ambiente, bem planejadinho, tá ligado? Cada coisa acontece, ó. Normalmente essas coisas estão bagunçadas, tá tudo bem estruturado aqui. Normalmente esses lugares é tudo bem bagunçadão, né? Tá bem tudo estruturado, né? Tipo assim, tudo bem definido os lugares e tal. Tem um processo de produção, na verdade. Entendi. Então o que acontece? Esse corredor aqui, ó, tem que ficar livre. Porque se chega um caminhão pra descarregar as coisas, não pode parar a produção. Então o que acontece? Aqui tem duas máquinas de corte. Uma máquina que é rápido e reto. E tem uma máquina de corte. E essa aqui que é a escorredora de precisão. A gente usa bastante já também. Então o estoque fica aqui, ó. Esse é o estoque de chapa, que eu vou cortar semana. Então a semana eu vou cortar tudo isso aqui. Vou puxar a chapa ou pra essa máquina ou pra aquela máquina de lá. Aí de lá vai pra coladeira. Essa aqui é uma serrinha. É uma serra. Corta o dedo aqui, não? Vamos testar, Carlito? Pera seu dedo aí. Pode começar aí. Pode começar o seu aí. Célio. Isso é o estoque de chapa, não. Ah, você corta o zero. Ah, entendeu, entendeu. A altura desse aqui é o corte. O outro aqui é o corte. Isso é uma escorredora de precisão. Você faz vários tipos de corte nessa máquina. Então o que acontece? Nós vamos cortar ali agora o seu material. Dali vai pra coladeira. Vamos lá pra coladeira. Aí da coladeira vem... Aquela ali é o que? Essa aqui do meio. É uma máquina de corte também. Isso é uma seccionadora. Ela é mais rápida que essa. Essa aqui é pra fazer algo mais manual. É tipo assim, uma... Vem cá, pra você ver. Esse rebaixo aqui, ó. Eu faço naquela serra. Ah, esse aqui? Esse rebaixo, é. Pra encaixar. Isso, pra encaixar. Entendeu. Aí, esse ângulo na peça, ó. Aí eu vou pegar lá na tupinha. Olha naquela peça, ó. Ah, aqui é uma serra em ângulo daí. Pode crer. Passou a peça aqui, ó. Ah, ela é tipo um torno. Ela tem uma pastilha. Isso, olha lá. Ela é tiruando, ó. Entendi. Passou aqui, ó. Ela é tiruando. Entendeu? Entendeu? Ela vai girando aqui, né? Exatamente. Aí tem vários tipos de serra, né? Pra ela. Aham. Massa. Aí tem fundente maior, menor, serra maior, porque fica nao mais curta. Aham. Não, tem exalma, garai. Aí você regular o... Vou te falar, eu faço pra você. Essa pastilha gasta muito rápido, igual no ferro, não? Demora pra gastar. Não, porque é 20, né? Não gasta nunca. Não, essa aqui não. Só a pinha. Entendeu. Lá na outra máquina, que é a máquina com a tecnologia mais avançada, lá é diamantada. Elas são todas as serras diamantadas. Entendi. Aí lá não acaba nunca. Entendeu? É o resto da vida. É. Essa máquina, Diego, é a que cola a fita de borda aqui, ó. Essa máquina, ela cola? É isso? Entendeu? Ela deixa assim, ó. E ela entra assim, a máquina. E vamos fazer o teste aqui, ó. E ela fica assim, ó. Já acabada. Ah, entendi. Ela entra assim e sai assim. Sai assim. Exatamente. Massa. Aí o processo aqui é bem automatizado mesmo. Coloca a peça aqui, ó. Mas você vai fazer o lado de um pontinho. Já vim, né? Ó, agora eu tenho 60. Dois. Ô, ô, o que você tá fazendo? Tá medindo as coisas. Você tá medindo ou você não vai quebrar as coisas? Que é de plástico, né? De festa. Não é, mas a coisa de plástico quebra também, viu? Não, mas eu vou quebrar o bagulho de ferro com o negócio de plástico. Ô, Cupim. Não mandou. Massa o bagulho, mano. Bandou na ferramenta, cara. Sua narizão. Ah, mas me disse o seu. Médio seu, caralho. Caralho, cuzão. Meu perfil. O seu ia ficar assim, ó. É. Outra coisa ia ficar assim. Ih. Olha, rapaziada. Se liga, ó. Olha que legal, mano. Essa aqui é a marca que é o nosso maior investimento hoje na fábrica. Por quê? É a marca que detém mais tecnologia. É uma máquina que é o nosso melhor produto, vamos dizer assim. Porque é algo que você não consegue fazer na mão. Né? Colar um ABS de 1.3 milímetro na máquina. Não, mas fica perfeito, mano. E na velocidade que ela cola aqui. Ô, mano, vou falar pra você. É aproximadamente 11, 12 minutos. 11 metros por minuto. Então, assim, é uma peça atrás da outra. Então, isso tem produtividade e qualidade, né? Não. Como a indústria. Mano, bagulho nervoso. Olha aqui, rapaziada. É perfeito, ó. É perfeito o bagulho. Mas vira uma solda, né? Não, e eu vou falar pra você. Eu não conhecia, mano. Eu confesso pra você que pressionei com as máquinas na hora aqui, mano. É. Não, não porque é uma marcenaria, tem que ser uma coisa arcaica, né? Aquela coisa da serra, de fazer na mão, né? Hoje tem tecnologia porque, sim, são máquinas compactas. É porque o seu produto é um produto mais premium, né? O negócio de, como é que fala? De condomínio, de madame. É, não, o cliente que busca um produto de qualidade, né? É o que busca um produto de qualidade e é o que nós temos. Em vez de ter uma indústria com máquinas gigantes, pra dar volume, a gente tem máquinas compactas com a mesma qualidade de equipamento, né? Tanto pro pote, quanto pra colagem. Nossa, papo demais, mano. Papo demais, rapaziada. Aí eu tenho certeza que o meu vai ficar tolo. Eu não vou nem querer ver o meu agora, mano. Vou deixar pro dia que a gente, o dia que for na entrega, porque eu quero ver a cor tudo no dia que a gente for instalar lá. Fechou. Fechou então? Já é, já é. Então já era, mano. O dia que a gente for instalar, a gente volta com esse vídeo aqui pra ver o que vai ficar. Todos já a semana do dia. Se você quiser, semana que vem, tamo lá. Vamos montar. Demorou então. É nóis, Caizão? Valeu. Rapaziada, mano, eu queria pedir muito pra vocês, se vocês pudessem, velho, ir lá no Instagram do CAE, que é sc.movilaria. Tô deixando pra vocês aqui aparecendo, mano. E quem puder, ir lá e seguir ele pra gente conseguir bater 10 mil seguidores no Instagram deles, velho. Que a gente pode firmar uma parceria pra outros projetos aqui no canal, eventualmente um dia que a gente for fazer alguma coisa diferente, juntar todo mundo e precisar de imóveis, tá ligado? Então se você, mano, é o noveleiro de macho, se você curte o canal e quer apoiar, eu estou pedindo de coração, vamos tentar bater 10 mil seguidores lá no Instagram do CAE pra gente conseguir, mano, cada vez mais, tipo, firmar uma parceria, tá ligado? E sempre que a gente precisar ter, né? Falar pra rapaziada, se bater os 10 mil do Instagram dele lá, vai rolar um sorteio pros inscritos. O que que não é sorteio? Sei lá, vamos pensar alguma coisa aí legal pra sortear pros inscritos. A gente vai pensar, mano, o dia que a gente for gravar o instalando lá na loja, daí a gente revela o que que a gente vai sortear, fechou, rapaziada? Mas, mano, procuração mesmo, se você puder fazer isso aí, se a gente conseguir bater 10 mil, vocês vão rachar demais com a gente, porque um dia a gente vai precisar de novo, entendeu? Só vai ganhar o sorteio, quem tiver segundo é eles. É, não, isso é, essa é a regra básica, né, mano? A gente começa agora. Mas, independente do sorteio não, mano, se você puder, eu sei que é noveleiro de macho aí, dá essa força pra nós aí, pra gente conseguir manter essa parceria aí por bastante tempo, sendo que a gente precisar, a gente tem, tá ligado? Rapaziada, chegamos aqui mais um dia. A gente viu o que tá ficando, os meninos tão montando lá. Abre aí, Negui. Tô gravando pro canal do dia cortinho. Tá gravando aí? Ah, eu ia, tava gravando os takezinhos dos caras montando. Tô gravando seco também, ó. Pera aí, tchau, velho. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Nossa, vai ficar animal, rapaziada. Olha aí. E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Firmeza? Irmão? Onde você tá? Tudo certo aí, nego? Ó, fica ajeitado, hein, mano? Nossa, coisa linda. Balcãozinho pra trabalhar aqui. Dá a altura certinha. Algumas pessoas comentaram nos vídeos passados que acham um pouco alta, tá ligado? Mas ela é alta assim mesmo, mano? Que é justamente pra... Pra ficar manuseando o filézinho aqui. Nossa, mudou o fundo, hein, mano? Olha, se tiver prontinho, tudo organizado, sem essa bagulha... Vai ficar nervoso demais, rapaziada. Aí, ó. Nossa, nossa luzinha... Luzinha tá ficando pronta, mano. O estoquezinho tudo certinho, mano. Pra evitar erro, evitar, tá ligado? Precisava disso aqui, molecada. Precisava mesmo, mano. Precisava mesmo disso aqui. Aí, ó. Vim fazer um takezinho pra vocês aí de como é que tá ficando. Depois eu vou voltar aí quando ela estiver mais prontinha, tá ligado? Fica da hora, moleque. Fica da hora. Olha aí, molecada. O pessoal desce essa imobilaria, mano. Os caras são muito caprichosos, velho. Tá ficando lindo demais, mano. Não, é pra montar, pra tudo, filho. É da hora que os caras chegam aqui pra montar isso aqui. Dois palitos já montaram, mano. Ó, as partilheirinhas, rapaziada. Tudo certinho, com os pininhos, ó. Pra colocar. Tudo bem acabadinho. É que tá sujão o imóvel ainda, né? Tá bem sujo, cheio de poeira. Tá montando. Mas, mano. O pessoal representou mesmo. 100%. E tá o outro... Dá uma puxadinha pra mim, por favor, aí. Aqui, ó. Aqui é um outro nichozinho que a gente vai usar pra colocar as coisas, tá ligado? Gostei do tom da madeira que eles usaram. Tão meio... Parece que é um nardo, né? Também tem algum nardo grey na minha loja aqui. Ficou massa, mano. Ficou massa. Preto. Foi bonito, né? Sim. Nardo com... Nardo não é meio nardo, né, mano? É um cinza escuro, assim. Um cinza urano. Parece aquele cinza do Gol. Então, os Golbock é desse cinza aí. A gente fez a mesa preta, ó. Fica preto com cinza. Mano, show de bola. Aí aqui embaixo vai outra tábua. E outra tábua, né? Fazer três nichos. Nego, ficou mais louco que eu imaginava, hein, mano? Ficou pra caralho. Mudou a cara do ambiente, velho. Móvel escuro é bonito. Não, mano, é nem só móvel. Eu falo assim, tem o móvel no lugar, tá ligado? A gente, quando a gente pensou, na cabeça tava alguma coisa. Agora no lugar, nossa, vai ficar suavão pra separar as coisas, pra trabalhar. Tá bem mais, assim, mais fácil pro Matheus trabalhar, né? Não é só ele, né? Ele vai ficar todo o tempo aqui. Mas quando a gente tiver ajudando aí, precisar ajudar, vai ficar bem mais organizado. Ficou massa, mano. Vou voltar aqui depois, rapaziada, pra filmar pra vocês na hora que estiver pronto. Vocês me falam o que vocês acham. Ou pelo menos quase tudo pronto, né? Assim que o pessoal acabar aqui, os móveis e tudo mais. Eu volto pra filmar pra vocês. É, mano. Tá saindo o nosso sonho aí, velho. Mais uma coisinha que a gente tem que fazer, né, velho? Aproveitar. A gente tem um canal, tamo fazendo uma história aí, construindo uma história, tá ligado? Então a gente não podia deixar de investir nisso, lógico, nos nossos produtos. Fazer essas coisas que a rapaziada gosta, a gente também gosta. Uma fonte de renda a mais. Eu acho que assim tem que ser a nossa vida, né, velho? Assim que eu quero levar a minha vida e assim que eu espero que vocês, meus inscritos, levem a vida de vocês também, mano. Sempre pensando em evoluir, tá ligado? Sempre pensando em algo a mais, fazer algo a mais. Acho que esse é o segredo, molecada. Sempre pra cima, tá ligado? As notas junto com a nossa etiqueta. Você conseguiu achar os padrãozinhos? Achei. Como que é? Tipo, ele é em duas notas e depois... Sim, ele imprime primeiras notas, a etiqueta sai ao contrário. Da última, pra primeira nota. Eu venho, eu inverto. Aí as quatro primeiras notas e as quatro escolhas de etiqueta. Eu só depoto. Ah, então tu as quatro. Faz acima. Não, não. É muito mais rápida do que as duas anos. Eu vou pegar uma manhã, pega um pouco lá de coisa no correio. Vamos pegar um pouco de etiqueta no correio. É assim que eu sou daqui por enquanto. Não, sim. Não, mas eu vou terminar de fazer com as talias. Já tá... Os punéis de aba curva já tá tudo lá. Já empela, tudo da puné da aba curva. Já eliminei e os aba retos já eliminei tudo. Não tem mais nada. Agora eu vou pegar os moletões com o banheiro, preparar o pacote. Demorou, demorou. Isso aí, rapaziada. Tamo ajeitando a casa aqui, moleque. Tamo ajeitando a casa aqui pra deixar cada dia mais filé, tá ligado? Não ter menos erro, sair mais produto. Mano, cada vez investir mais, trazer mais coisas novas. Tá vindo uns bagulho nervoso, fala aí. Eu não sei se quando... A galera vai ficar de cara. Os produtos que o novo vai chegar aí. Eu não sei se quando quiser esse vídeo já vai ter saído, tá ligado? Talvez a gente não tenha muita coisa na loja ainda, mano. Pode ser que a gente não tenha muita coisa, pode ser que a gente não tenha quase nada. Porque a gente quer lançar tudo meio que junto, tá ligado? Mas... Dá uma olhadinha no site lá. O link tá aqui na descrição. Se vocês entraram lá e tiver, mano, já mete bala. Pode, quem quiser ir. Vai, fechou? E aí, nego? Tá pronto? Tá pronto. Tá massa. Falar pra você, velho. Ficou nervoso, mano? Não acredita do jeito que tá, velho. Não, depois você entrega umas imagens como era antes. Como era antes. E põe o depois, mano. Olha aí, rapaziada. Mano. Chega mais, Garitinho. Trinta mil likes, a gente abre a porta. Trinta mil likes, eu abro a porta. Olha os likezinhos subindo aqui. Já deu, bora. Tá bom, bora. Nós vamos lá que pareceu um... Um... Um peru de Natal. Toma. Você é louco, cuzão. Nossa, rapaziada. Olha isso aí, mano. Mano, olha isso aí. Ó, nego do céu. Outra fita pra trampar agora, hein? Deixa agora. Nossa, mano. Ficou incrível, viado. Coisa linda, né, velho? Rapaziada do céu. Até gosto de trabalhar agora. Não, mano. Agora esquece, tio. Antigamente... Ô, vocês não estão ligados. Como que era antes, mano? Tudo nas caixas. Mano, era bem precário o bagulho mesmo, né? Mas você está ligado que isso daí ainda tem que agradecer o Luciano Rook, né? Por quê? De volta pra minha casa lá, o... Os caras fizeram o reforma na casa, mano. É lar do celular, não é? É, sei lá. É lar do celular. De volta pra minha casa. Só se tiver um pai de perdido, só. É. Mano, rapaziada. Na moral mesmo. Ficou incrível, incrível, incrível. Olha como é que ficou. Antes, eu vou pedir pro Minhoca colocar uma imagem aqui pra vocês verem como que era o fundo antes. Tá ligado aqui? E agora, como que ficou agora? Vocês estão vendo já? Ih, olha isso, mano. Pra trampar aqui. Ficou muito melhor tudo. Tá certo que assim, a gente acabou de organizar hoje, né, mano? Tem que organizar melhor. Tem muita coisa que vai sair daqui, vai pra outro lugar. Tá com bastante caixa aqui porque é dos pedidos de um milhão de inscritos. Que, inclusive, a gente vai enviar hoje. Eu acho que eu vou até fazer uns takezinhos pra vocês verem aqui a quantidade de produtos, mano, que a gente conseguiu vender dessa parada aí de um milhão de inscritos. Inclusive, você que comprou algum produto de um milhão de inscritos, mano, muito obrigado pela força que você deu. A gente, mano, entregou no limite do limite do limite do prazo, tá ligado? Até passou um pouquinho, mas vocês estão ligados que a gente fica dependendo de fornecedor, né, mano? Mas eu tentei fazer o melhor possível de coração pra vocês. Aí, rapaziada, ó. Aqui ficaram os bonés. Tem bastante cor de boné aqui, ó. Algumas coisas vão estar no site, algumas coisas a gente não vai ter lançado ainda, né? Não sei quando sair esse vídeo. Esse aqui é lançamento. Esse aqui, ó. Esse e esses, mano, esses dois. E mais o que tá vindo lá no caminhão, filho. É, então. Esses dois aqui. Ficou muito zico, rapaziada, ó. O antigo All Black, né, que era o pretão. Mano, o bagulho ficou veludado, aliado. Olha aqui, ó. O penteadinho. Vai até o penteadinho, igual do tapioca. Eu nem decoro mais. Esse aqui é tapioca edition. Mano. Verdade, rapaziada. Tapioca edition, cara. É, ué. Alcântara, né, mano? Olha aí, rapaziada. Ficou muito louco, mano. O vermelho e o preto. E lembrando, rapaziada, todos os meus bonés, eles têm aba reta e aba curva, tá ligado? Então, esse aqui, ó. Ó, esse aqui parece ser aba reta, mas não é, mano. Ele é tipo assim, ó. O aba reta, ele é reta, reta mesmo, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar esse vídeo aqui pra já esclarecer essas paradinhas pra vocês, rapaziada. Deixa eu pegar um aqui. Ô, Carlito, pega um pra mim aqui, ó. Ó, mano, ó. Esse aqui é um aba reta. Ele é reta, reta mesmo, tá ligado? E se vocês forem ver, a aba dele é um pouco diferente, ó. O aba reta, tem aba um pouco mais quadrada e o aba curva, ele é um pouco mais curvado mesmo. Pra galera chegar em casa, ó. Ah, o cara quer usar pouco curvinho. Ele usa assim. Então, se o cara quiser curvar, rapaziada, a aba, ela já tem uma predisposição a curvar, entendeu? Aí o cara só curva na casa dele, mais ou menos, de acordo com o que ele quiser, e fica a aba curva. O reto, mano. O reto não dá pra curvar, viado. Então, se você comprar a aba reta, tem que ser, tem que usar reto mesmo, tá ligado? É pra quem curte a aba reta. Eu gosto de usar o aba curva desse jeito assim, ó. Bem pouquinho. Aqui ficaram as camisetas, mano. Cara, que show os móveis que a SC Movilaria fez, rapaziada. Ficou muito top. Mano, rapidinho fizeram. Sem crise nenhuma. Projetinho simples. A gente pediu uma coisa simples. Não pedimos nada de sofisticado. Inclusive, mano, você que tá assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui, eu queria pedir muito que você fosse lá, mano. A gente tentar conseguir 10 mil seguidores lá no Instagram deles, tá ligado? Porque se a gente precisar de alguma coisa, fazer mais alguma coisa, tá ligado? Aqui pro canal, a gente tem um parceiro aí que pode desenrolar sempre pra gente. Então, mano, se você puder, dá essa moral ali lá no Instagram da SC Movilaria. Seguir os caras, tá ligado? Pra gente atingir os 10 mil seguidores, eu vou ficar muito grato, mano. Sua opinião, né? Nossa, que top. Mais do que eu imaginava. Que sonho, né, mano? Sonho demais, rapaziada. O Minhoca, quando a gente começou com esse bagulho trampar, o Minhoca, ele cuidava do Mercado Livre, quando ele começou a trampar comigo, e cuidava... Não tinha nem site. Tava aprendendo a editar, tá ligado? Não tinha site, não tinha nada, mano. Então, mano, era muito precário mesmo. De manhã, porque dava da loja, à tarde eu editava, ia gravar com você. E a rapaziada que tá... A gente não soltava vídeo todo dia, né? A rapaziada que tá no canal hoje, nem sonho dessa época aí, né, mano? A galera que tá chegando agora. E faz pouco tempo, não faz... Não faz nem um ano, né? Não faz nem um ano que a gente tá junto, né? Faz um ano e sete meses. Já faz um ano e sete meses? Já. Ah, eu acho que é pouco, hein? Caralho, diabo! Já faz tudo isso? Passou rápido, hein, mano? Mas é assim, rapaziada. O começo nosso foi desse jeito, tá ligado? Eu chamei o Minhoca e falei, Minhoca, eu preciso de mais alguém, vamos fazer um trampar junto, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, o Minhoquinha, ele cuidava da loja, do Mercado Livre, né? Você conhece? Se eu quisesse tudo pra mim, né? Se você quisesse ganhar sozinho, você não ia ter nada disso aqui hoje. É, por isso que eu falo, rapaziada, ninguém faz nada grande sozinho, mano. Fala, não, não vou chamar ninguém, não, não vou dividir com ninguém, não, não vou pagar nada pra ninguém, não. Ó, não teria esse time incrível aqui, mano. Isso aí. Que faz parte hoje do meu canal, faz parte hoje da minha vida, mano. Ó, então já tem que... Mano, esse vídeo aqui eu tenho que agradecer a SC Movelaria, tá ligado? Demais, né? Porque fez essa pré-zona pra gente aí, como eu falei pra vocês. Eu arrepia, mas fala pro seu móvel desse aqui, não é barato não, hein? Não é, mano, não é. Os caras fortaleceram com força. E, nego, agradecer a você por estar junto comigo desde sempre. Com certeza, todos nós. Às vezes a gente acaba esquecendo do começo, né, mano? Agora acabei de relembrar e faz parte disso, mano. Todos nós, mano. Carlitinho. Carlitinho parece que tá meio desanimado. Hoje, tá cansado? Hã? Tá cansado, mano. Cansadinho? Cansadinho. Vou dar um chazinho pra você ali. Corou cedo, foi correr. O menino ali é atleta, né, filho? É, sim. Nego. É nóis, nego. Isso, agradece. Tamo junto aí. Ih, rapaziada, eu vou deixar pra filmar o hotelzinho final aqui. A gente vai dar uma organizada, uma preparada nesses produtos de um milhão aí. E mais pro final da noite, assim. Mano, não tenho enviado nem 30%, mas eu vou mostrar pra vocês o tanto de produto que vai tá aqui. Cara, essas cachaiadas aqui, ó. É tudo embora. Isso aqui não é nada, mano. Não, não, não. Não é nada perto do que a gente vai enviar, tá ligado? Vai ser umas três paredes dessas aqui, ó. Vai, mano. Vai ficar bonito de filmar, rapaziada. Vai ficar nervoso, mano. Então, nossa, espero que vocês, meus inscritos, sejam tão felizes quanto eu. Isso aqui é só o primeiro passo, mano. Eu tô mostrando essas coisas pra vocês pra motivar mesmo, tá ligado? Você que tem seu negócio, você que, sei lá, mano, quer empreender, quer aumentar, mano, leva essa frase pra você, viado. Ninguém faz nada grande sozinho. Não queira fazer tudo sozinho, mano. Você precisa de gente pra te ajudar. Você precisa de gente pra contribuir com você, tá ligado? Pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas, tipo, mano, que tem força de vontade de fazer a coisa acontecer mesmo, mano. Senão, ó, nada disso aqui estaria acontecendo. Nossa, é louco. Olha que imagem linda, mano. É um sonho pra mim, mano. Bora, vamos organizar as coisas aqui e depois eu filmo pra vocês a pilha de produtos. Precisa entrar em choque, mano. Ai, rapaziada, começamos aqui a linha de produção. Vou deixar a semana pra vocês, mano. O carnitinho tá chegando. Eu vou dobrando, a minhoca vai embalando. É, mano, é muita... Ai, chegou o brabo. Olha o Mequilota. Que é a folhinha. Ai, eu preciso mostrar o Mequil nesse vídeo também, mano. Que carro lindo do caralho, velho. Vou pôr ele aqui dentro. Você é louco, mano. Ai, que saudade. É, tiozão. Tiozão do Gol Quadrado. Vamos pôr o Mequil aí dentro. Então, rapaziada, voltando aqui, mano, ó. A gente vai dobrando a caixa, tá ligado? Eu vou dobrando a caixa. E aí, os meninos aqui vão colocando dentro, colocando chaveirinho. Pega o chaveirinho ali, pra nós mostrar. Olha o chaveirinho que eu fiz de brinde, rapaziada. Pra galera que comprou os produtos de um milhão. Ficou muito louco o chaveirinho emborrachado. Brindezinho. Foi coisa linda, hein, mano. E agora vamos, Fico. A gente vai hoje, amanhã, mano. Vai ser trampo colocar tudo isso aqui, mano. Embalar tudo isso aqui não vai ser fácil, tá ligado? Mas vamos que vamos. Olha, mano, fizemos uma pauzinha aqui, rapaziada. A gente comeu um pão com mortadela. Um pãozinho aí, menina. Vamos ver. Quer um mortadela aí, pãozinho? Quer dizer, quer um pãozinho e mortadela? Quer um pãozinho, caracole? Gostoso, hombre? Tá gostoso, pãozinho? Muito bom. Nossa, de milhões, né, nego? Show do intervalo é bom. Show do intervalo é o melhor que tem. Ô, Matheus, é o seguinte, mano. Se nada disso aqui voltar, se não tiver um e meio de reclamação, eu vou aumentar seu salário pra cinco mil reais, mano. Aí, galerinha, ajuda eu aí. Fortalece eu. Vai, vai ficar até seis horas da manhã. Vai abrir tudo de novo as caixas. Não, não, não. Olha a minhoca. Seu irmão vai ficar até seis horas da manhã conferindo tudo que a gente fez de novo pra não botar nada. Se você ajudar eu conferir, eu te dou milão. Eu aumento seu salário por mil. Seu irmão patrãozinho? Eu pago mil, deixa eu falar. Caralho, neguinho. Você já fez tudo isso aqui, ó. McDonald's, moleque. Como é que é? Eu vou no McDonald's já. McDonald's? McDonald's. Também fala. Você tá rápido, hein? Também quantas caixas você já fechou já? Nossa senhora. Umas quinhentas? Eu vou dormir assim, ó. Bora, 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 bora. Tá na habilidade, né? Bora, bora. Caralho, cuzão. Vamos fazer um campeonatinho? Quem fecha a caixa mais rápido? Não, não, não. Não começa, não. Aqui é hora de campeonato, não. Quer competir até nós fechar a caixa, galera? Se eu fosse um carro, seria o gol do Chalinski. Ó, pelo amor de Deus. Aqui é a caixa. É isso aí, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui com vocês, mano. A gente já acabou aqui por hoje. Fala aí, Matheusinho. Tá cansado, nego? Não, o Fichu. Agora é a mãe não ver. E aí, Caracole? Fala, Caracole. Olha o tanto de caixa. Mano, olha o tanto de caixa que a gente já... Ó, vou mostrar pra vocês aqui. E não acabou, tá, rapaziada? Eu acho que tem mais metade, mais o dobro disso aqui, entendeu? Não, mais o dobro. Que eles não entregaram pra gente ainda a produção. Então, mano, olha a pilha de caixa. Isso aqui é só boné, mano. E ainda tem essas aqui, ó. Um monte de caixa pra entregar. Mano, o bagulho ficou louco, tio. Olha aqui. Se liga aqui. Aqui. Aqui é tudo moletom com caixa, com camiseta, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Nunca pensei em chegar nesse nível, tá ligado? Só tenho que agradecer a vocês aí, meus inscritos. Compartilhar um pouquinho com vocês aqui dessa parte da minha vida, né, mano? Que é um bagulho que eu sempre falo pra vocês que eu quero compartilhar. Pra incentivar vocês cada dia a mais a buscar melhorar a vida de vocês também, tá ligado? E é isso aí, negada. Vou acabando esse vídeo por aqui, mas o trabalho ainda continua. Daqui a pouco a gente vai embora e amanhã a gente volta aqui. Fechou, rapaziada? Minha equipe, é nóis. Tamo junto. Tamo junto, Grego. Caracole. Toca aqui, bebê. Só finalizar o vídeo aqui só. Fechou, negada? Então, não esqueçam de seguir a Sistema Vilaria, mano, que fortaleceu a gente e provavelmente vai fortalecer a gente em outros projetos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, rapaziada. E pra cima, rapaziada. Tamo junto, vocês pram de mim. Toca aqui, bebê. Toca aqui. Tchau, 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 tchau.